Nossa Senhora da Saúde, cura de toda a enfermidade, com a terra, com a instituição, a nossa pobre humanidade. Olá, paz e bem. Paz e bem. Amanhã, dia 26 de setembro, às 19 horas, é o dia do nosso Terço das Famílias. Acompanhe mais este momento de oração e devoção pelas redes sociais do Convento da Penha e da Paróquia Santa Clara de Assis de Colatina. Reze conosco, não perca. Paz e bem. Paz e bem. Ilumina, ilumina, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas caminhas. Paz e bem. Amém.